Fala pessoal, aqui é Matheus do canal de Produtor para Produtor. Ontem eu postei no grupo aqui para os nossos colegas iniciantes, uma sugestão na verdade de um programa de adubação para os colegas iniciantes. Na verdade a gente precisa entender o contexto disso aí, tá pessoal? Isso é um material que ele é para iniciantes mesmo, é para a turma que está começando a produzir agora. Então hoje eu quero até esclarecer um assunto aqui. Um dos colegas me perguntou em uma mensagem aqui pelo WhatsApp se ele precisaria fazer análise de solo utilizando aquela recomendação, né? Vamos entender, isso é muito importante, tem que ficar claro para todo mundo, tá pessoal? Qual que é a função da análise de solo? Análise de solo é para a gente saber o que a gente tem de nutriente naquele solo, como que está as condições de fertilidade daquele solo e se ele precisa ou não de fazer uma correção nele. Basicamente é isso aí, a grosso modo, tá pessoal? Então, todo mundo que estiver utilizando aquele material, é importante que fique muito claro, tá? Esse material, ele serve como uma referência técnica, pessoal. Isso é muito importante, tem que ficar claro. Muitas das vezes, muitas das vezes não, na maioria das vezes, sempre, na verdade, a gente precisa fazer uma análise de solo para a gente saber como que estão as condições desse solo. Se esse solo tem um pH que está bacana, como que está a questão da fertilidade desse solo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, muitas das vezes, se a gente não faz uma análise de solo, a gente vai colocar nutriente no solo, a gente vai seguir um programa nutricional que qualquer um profissional tenha informado para a gente e a gente não vai, a planta não vai conseguir absorver esses nutrientes da forma como ela deveria. Então, isso aí precisa ficar claro. Por isso, é tão importante a gente sempre fazer análise de solo, ver como que está a questão de pH, a fertilidade do solo, para daí a gente montar um programa nutricional. Aquele programa que eu divulguei é justamente para a gente, para servir como uma referência técnica, tá pessoal? Aquilo ali é para ajudar a direcionar, mas não exima a necessidade da gente fazer uma análise de solo, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida também, eu vou continuar, vou colocar o link mais uma vez aqui para quem tiver interesse, que vai lá, clique lá, é só se inscrever lá, coloca o e-mail e o WhatsApp lá e chega no seu e-mail lá na mesma hora, sem nenhuma dificuldade, tá bom? No mais, manda para a gente nos comentários que a gente responde também na medida do possível.